Bom dia, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo a 5 Minutos com Deus, Devocional Diário. Em 5 minutos, a sua vida pode mudar. Israel é chamado a buscar a Deus e não a homens. Isaías 30, versículo 1 Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Os israelitas, em sua insensatez e até mesmo estupidez, recorrem ao homem, ou seja, o Egito, e não a Deus, em busca de ajuda. Não há substância real no Egito e Deus pede ao seu povo que não se preocupe, mas fiquem quietos e confiem em Deus. Já lá nos versículos 16 ao 19, fala daqueles que fugiram para o Egito foram destruídos, mas aqueles que permaneceram em Jerusalém estavam seguros. Devemos estar sempre pendente em Deus em todo o tempo. Unge agora com o azeite da unção e vamos orar. Ó Deus, Todo-Poderoso, na Tua presença, entramos em oração neste mês de clamor da família. E todas as vezes que o homem foge de Deus e busca apoio e socorro em homens, acabam sendo destruídos, mas os que permanecem no Senhor estarão sempre seguros e protegidos de todo o mal. Porque os que ouvem essa oração nessa manhã aprendam a seguir a Deus e não as pessoas. Abençoa as famílias Nessa manhã, por os enfermos, liberta os cativos, traz proteção e segurança a cada coração. É o que nós pedimos em um nome Todo-Poderoso de Jesus e já lhe agradecemos. Abençoa esse mês de setembro, o mês de oração pela família. Amém. Obrigado, Deus. Eu sou Eduardo Alves e você ouviu A Cinco Minutos com Deus Devocional Diário.